Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. E hoje, gente, o canal vai falar sobre produto bom, sobre produto profissional, sobre Rubelita Cosméticos. A minha etapa foi a etapa de reconstrução e eu vim trazer pra vocês aqui o meu passo a passo e o produtinho que eu usei. Foi essa ampolinha aqui, ó, que é uma ampola super mágica, que é a ampola da Rubelita Cosméticos. Eu apliquei ela nos meus fios, como a gente vai acompanhar aqui no passo a passo. Então, fiquem ligadinhas, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra estar recebendo as notificações, porque assim que eu postar vídeo, você vai ser notificado que já tem vídeo novo aqui no canal. Então, voltamos a falar de Rubelita. Eu utilizei essa ampolinha aqui, ó, na minha etapa de reconstrução capilar. Ela contém a fórmula colágeno e a queratina. Ela promete uma reparação imediata para fios danificados. E eu apliquei ela no meu cabelo. Primeiro, eu lavei com shampoo. Então, amores, eu optei por essa linha de shampoo, que contém proteína de trigo, óleo de coco, colágeno e o pantenol. Lavei duas vezes meu cabelo com ela, aplicando o shampoo só no couro cabeludo. E a espuma, eu lavo as pontas. Apliquei duas vezes. Eu optei, gente, por lavar com esse shampoozinho, essa linha do Carlos Wendel, porque ela é uma hidro-reconstrução. Ela traz uma hidratação no meu cabelo. Eu sinto bastante essa hidratação. Ela dá uma pegada de reconstrução. Seria o ideal aí pra completar a minha fase do cronograma capilar. Depois, eu vim com a ampolinha mágica. E essa ampolinha é super mágica. Você vai aplicar ela na palma da sua mão. A mão úmida, tá, gente? É importante que a mão esteja úmida. E aí, você vai sentir ela meio que esquentar. E logo, ela forma esse creminho, que é muito fácil de aplicar, ó. Ela forma uma consistência bem gostosa. Super fácil de aplicar. E aí, eu acelerei o vídeo, claro, mas eu não apliquei com tanta velocidade assim. Mas, eu fui iluvando, mexa, mexa. Foi muito fácil de aplicar. Ela espalha super bem. E eu apliquei em todo o comprimento e ponta do meu cabelo. Deixei agir no tempo de 5 minutinhos. A ampola perde o tempo de 3 minutos. Já é o suficiente, tá? É que acabou excedendo aí. Eu passei do tempo e fiquei 5 minutinhos. Mas, ela tem o tempo de ação 3 minutos. É super rápida. Ela é rica em colágeno e queratina. Você já sente o seu cabelo absorver todo o produto. E aí, eu apliquei bastante, principalmente aqui nessa minha franja, né? Fui iluvando, deixei o tempo de ação, enxaguei e amei o resultado. E aí, gente, depois eu simplesmente condicionei, né? Retirei o produto depois de 5 minutinhos e condicionei o meu cabelo. Gente, então pronto. Já enxaguei meu cabelo. Terceira vez que estou lavando. Pós-progressiva. E a linha que eu usei foi a da Rubelita. Testei essa ampolinha aqui de reconstrução, né? Que estava na minha etapa de reconstrução. E eu simplesmente apaixonei por essa ampolinha aqui. Vou esperar o cabelo secar e vou finalizar o vídeo pra vocês. Vou falar com mais exatidão sobre essa ampolinha de reconstrução da Rubelita. Gente, meu cabelo por enquanto não ficou rígido. Pelo contrário, ficou encorpado, sabe? E com cheiro maravilhoso. E vou finalizar... E vou finalizar... Gente, meu sutiã tá parecendo. Tô com muito calor. E vou finalizar com o da Rubelita também. Esse sprayzinho aqui. Baby Cream. Tratamento capilar aí. Que é um levin, né? Ele tem proteção térmica também. Eu ia finalizar com o outro, né? O meu liso mágico. Mas eu preferi esse aqui pra não influenciar aí no efeito liso. Pra vocês verem o real resultado aí da progressiva que eu fiz. E a terceira vez que eu tô lavando. Então, eu vou aplicar um pouco. Ele é tipo um creminho, ó. Já tem, né? Já mostrei pra ele. É ele aqui pra vocês. Aí eu vou aplicar ele no meu cabelo. Vou deixar secar natural. E vou utilizar o olhinho de Priorin, que é o óleo que eu tô usando. Três vezes na semana. Sempre quando eu lavo o cabelo, eu aplico ele. Pra me ajudar aí no tratamento do meu bulbo capilar. Então, é isso, gente. Eu já volto com o resultado do cabelo seco pra vocês. E da resenha da ampolinha de reconstrução da Rubelita. Ampolinha. E volto com o resultado da ampolinha mágica da Rubelita pra vocês. Realmente ela é mágica, gente. Já venho falar um pouquinho mais sobre ela aqui pra vocês. Eu não quis finalizar com fonte de calor, mas eu usei esse BB Cream da Rubelita, que tem 10 benefícios em um único produto. E ele deixa o meu cabelo super alinhadinho. E auxiliou muito. Vou mostrar pra vocês o resultado agora. Gente, o resultado é esse aqui, ó. Meu cabelo não ficou pesado, não ficou rígido. Pelo contrário, você sente que a fibra capilar tá realmente reconstruída. Tá com uma textura maravilhosa, super macio. Meu cabelo ama colágeno, gente. E ele respondeu muito bem a essa ampolinha mágica da Rubelita. Lembrando, se você quiser adquirir a sua, não só ampola, né, como qualquer outro produto da Rubelita, a gente tem um desconto, gente. A Rubelita liberou um desconto pras minhas seguidoras. Se você entrar no site www.rubelitacosmético.com.br, com o meu cupom NIO10, você ganha 10% de desconto na sua compra. Pra você que tem salão de beleza, é muito vantajoso estar utilizando os produtos da Rubelita, porque é um produto inovador, uma tecnologia diferenciada, que vai super potencializar e melhorar aí o seu trabalho. Mas se você quiser fazer o tratamento em casa, você também consegue e vai ter ótimos resultados.